Sejam bem-vindos ao universo das aves. Hoje vamos abordar o tema sinusite nas aves. A sinusite nada mais é do que uma inflamação nos seios nasais e paranasais normalmente associada a uma causa infecciosa ou parasitária, que acaba provocando incomodo e dor, ou seios paranasais são formados por um grupo de cavidades aeradas que se desenvolve nos ossos da face e na região entre os olhos e a narina do animal. As principais causas da manifestação dessa doença são infeções bacterianas e neoplásicas que podem ser desencadeadas devido a uma gripe. Más condições climáticas. Desvio do septo nasal. Alergias. Falta de higiene. Exposição à fumaça ou poeira e por alimentação inadequada. Entretanto um fator que é determinante na saúde de qualquer animal é o fator imunológico e ele pode sofrer um desequilíbrio através do estresse prolongado, trazendo assim sérios prejuízos ao organismo da ave como o aumento da sensibilidade podendo levar à proliferação de bactérias e vírus oportunistas. Estes agentes estressantes podem ser o frio, ou dores, sons psicológicos como apreensão, frustração, medo e ansiedade comportamentais como superpopulação, falta de contato social, mudanças de ambiente e disputas, também variados como parasitismo, infecções e má nutrição. O que diferencia essa doença de nós humanos é na formação do pus que no caso das aves ele é de forma compacta e endurecida. O sinal clínico clássico da sinusite é um aumento do diâmetro da narina normalmente de um dos lados seguido de inchaço acima ou abaixo dos olhos, ocasionando uma descarga ocular podendo causar um deslocamento dos olhos e também com sintomas pode-se notar a falta de apetite, porém devido à característica dos sintomas muitos criadores a descrevem de forma errone como verruga, bolba, pipoca, caroço ou tumor. O tratamento para essa enfermidade é longo e dependendo do estágio em que se encontra o inchaço nasal e paranasal requer intervenção cirúrgica para a remoção do material causador do inchaço e em casos iniciais o tratamento pode ser realizado com o uso de um antibiótico como o enuflec, a vitrine antibiótico, dentre outros ou com o uso do norquio. Para aves que passaram por uma intervenção cirúrgica também é recomendado após o procedimento o uso de um antibiótico e se o agente causador for um fungo é recomendado o uso de um antifúngico infelizmente em casos mais graves da doença a narina assim como o bico podem ficar deformados além de causar sequelas no canto deixando a ave rouca. Se você gostou do vídeo não esqueça de dar o like e se inscrever em nosso canal. Se inscrever em nosso canal e se inscrever em nosso canal.